Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. Rubi Saudade Responsabilidade em tudo o que faz Tem tradição e reconhecimento por onde passa Este é o Rubi Saudade O melhor show de todos os tempos Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Pra alguém, mas não Não vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Banda 007 A produtora que mais cresce nas divulgações do Estado do Pará É a produtora RG Produções No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso encontrar alguém, mas não Não vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o ser de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Te quero Como nunca quis outro alguém E quero viver esse louco amor Ainda te amo E penso em ficar com você As horas passam Vem a solidão Preciso te ter aqui E como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração só pensa em te querer Porque eu amo você E como posso pensar em te esquecer E o meu coração só pensa em te querer Porque eu amo você Oi Banda 007 Banda 007 Agora produzindo qualidade pra você curtir Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você 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 Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Mozinho, me faz um favorzinho Não use aquela calça descolada Não bota aquela blusinha decotada Não vista seu shortinho apertado Você sabe que eu fico enciumado Não use seu batom vermelho Não passe prancha no cabelo Não faça maquiagem ousada O safado pira na sua rebolada Nivalda, oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Adriano Costa Mozinho, me faz um favorzinho Não use aquela calça descolada Não bota aquela blusinha decotada Não vista seu shortinho apertado Você sabe que eu fico enciumado Não use seu batom vermelho Não passe prancha no cabelo Não faça maquiagem ousada O safado pira na sua rebolada Nivalda, oh Nivalda Oh Nivalda, oh Nivalda Que ciúme da porra eu tenho da sua raba Oh Nivalda, oh Nivalda Tu sabe que só eu dou beijinho e lapada Ele toca e você dança Rubi Saudade Rubi Vamos beber Adriano Costa Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Inspira lento Volta no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Rubi 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 Não me arrependo É tão sincero O que vivermos É tão sincero Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Não me arrependo E o que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Respira lento Volta no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo E o que vivemos É tão sincero Sempre te quis Manda meninos Da tropa A tropa do sucesso continua Roubei Não dá pra isso Ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Quem ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E você é hora certa Te apresentar Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Banda meninos da tropa Banda meninos da tropa A tropa do sucesso Continua A tropa do sucesso Continua Robi Saudade Robi Saudade Cedo ou tarde Cedo ou tarde Isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Quem ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E você é hora certa Te apresentar Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito A produtora que mais cresce Nas divulgações do Estado do Pará É a produtora RG Produções Vem que hoje eu vou te levar Vou te levar pra gente dançar Com esse sonho Que é do momento e chegou pra ficar Se te tomar, se não vai tocar Pra gente se apaixonar Nessa canção E tacar tudo no meu coração Então vem pro Carabal Que essa noite é só eu e você Então vem pro Carabal Que a nossa noite vai ser só prazer De de Tomás e me tocando Pra mim, pra você Vem que hoje eu vou te levar Vou te levar pra gente dançar Essa canção E trocar fundo no meu coração Então vem pro Carabal Que essa noite é só eu e você Então vem pro Carabal Que a nossa noite vai ser só prazer De de Tomás e me tocando pra mim pra você A Delson para Rubi Saudade Estúdio Mini Matriz Agora produzindo qualidade pra você curtir Hoje eu vou te levar Vou te levar pra gente dançar Com esse sonho Que é do momento e chegou pra ficar Se te tomar, se não vai tocar Pra gente se apaixonar Essa canção Que toca fundo no meu coração Então vem pro Carabal Que essa noite é só eu e você Então vem pro Carabal Que a nossa noite vai ser só prazer De de Tomás e me tocando pra mim pra você Vem que hoje eu vou te levar Vou te levar pra gente dançar Vem que hoje eu vou te levar Vem saudade O melhor som de todos os tempos Quando você foi embora Senti meu peito na hora Senti meu peito na hora Me sufocando Me sufocando Fiquei olhando na porta Pra mim nada mais importa Só o silêncio E a solidão Como posso saber se você vai voltar Não consigo esquecer Nem parar de pensar Estou pedindo pra você voltar E me tirar Como posso saber se você vai voltar Não consigo esquecer Nem parar de pensar Estou pedindo pra você voltar E me tirar E me tirar Da solidão Me leva pra casa Me faz um carinho Me chama de louca Me beija na boca Me leva pra casa Me leva pra casa Me faz um carinho Me chama de louca Me beija na boca Me leva pra casa 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 Fiquei olhando na porta Fiquei olhando na porta Pra mim nada mais importa Só o silêncio E a solidão Como posso saber se você vai voltar Não consigo esquecer Nem parar de pensar Estou pedindo pra você voltar O melhor som O melhor som de todos os tempos Estou sozinho aqui Me diz que vai voltar Pra sempre vou te amar Eu já tentei te esquecer Mas dói a solidão Não quero que termine assim Eu prefiro andar por entre espinhos Pois eu sei que não me queres mais Oh baby não vá Não fuja Se você me der mais uma chance amor Prometo até te dar Buscar todas estrelas Tenha pena desse coração Que só te amar muito Eles estão de moda Júnior e Neto Júnior e Neto Júnior e Neto Xuxi Não vou viver só Não vou Eu sei que errei Me sinto tão Sozinho aqui Me diz que vai voltar Pra sempre vou te amar Eu já tentei te esquecer Mas dói a solidão Não quero que termine assim Eu prefiro andar por entre espinhos Pois eu sei que não me queres mais Oh baby não vá Não fuja Se você me der mais uma chance amor Prometo até te dar Buscar todas estrelas Tenha pena desse coração Que só te ama amor Mas de repente o amor acabou Sozinho perdido chorando estou Baby vem correndo me ver Não vivo Não vivo um segundo longe de você Só quero te amar Baby como eu te quero É você minha vida É o amor que eu venero Não vou viver tão triste assim Sem você Não quero que termine assim Eu prefiro andar por entre espinhos Pois eu sei que não me queres mais Oh baby não vá Não fuja Se você me der mais uma chance amor Prometo até te dar Buscar todas estrelas Tenha pena desse coração Que só te ama Amor Eu tô Robi saudade Robi saudade Sei que fomos feitos para ser Um casal de um conto de fadas desse jeito e ver Mas em realidade não é assim Mas em realidade não é assim Os amores se passaram e você foi me deixando aqui Pra sempre vou te amar Passa o tempo que passar Cada minuto eu conto os segundos pra te ter aqui A nossa história de amor Não pode acabar assim Você não percebeu que o amor de sua vida soubeu Pra sempre vou te amar BANDA FESTE TOP BANDA FESTE TOP RUPI 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 Sei que fomos feitos para ser Um casal de um conto de fadas desse jeito e ver Uh 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 Mas em realidade não é assim Os amores se passaram e você foi me deixando aqui Pra sempre vou te amar Passa o tempo que passar Cada minuto eu conto os segundos pra te ter aqui A nossa história de amor Não pode acabar assim Você não percebeu que o amor de sua vida soubeu Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Como está? Tudo de bom? RUPI 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 Tudo bem, eu confesso Foi aqui perto de casa Estava sozinho tomando uma gelada Há algum tempo percebo As coisas que você me fala Ofensas, nada disso vai me abalar Ei amor, confia em mim Tá na hora de você ceder Esquecer os erros entre eu e você Fui gritar o nosso amor E comprar um presente pra ti Sente aqui e olhe nos meus olhos Tenha certeza que eu quero envelhecer com você E não existe outro alguém Que te ame mais do que eu E não existe outro alguém Que te ame mais do que eu São Roger Rupi saudade ou melhor Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soube Perdão se eu não soube Te amar Eu sei que merecia Amores como o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta E abraçar o que fomos um dia Que agonia Banda 007 Banda 007 Perdão se eu não soube Perdão se eu não soube Te amar Perdão se eu não soube Perdão se eu não soube Eu sei que merecia Mais Amores como o seu e o meu Só pode viver um Banda 007 Agora produzindo qualidade Pra você curtir Já não sei o que sinto agora O seu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdoze de amor Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar? O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Lenda 007 A produtora que mais cresce nas divulgações do estado do Pará É a produtora RG Produções Nem quero saber Se o clima é pra romance ou deixar correr De onde sofrer Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do brinjinho do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Banda W7 Emulsão Do início ao fim Agora Spalma a viagem Nem quero saber Nem quero saber Se o clima é pra romance ou deixar correr De onde sofrer Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Banda W7 Emulsão Do início ao fim Vai se entregar Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Quem canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Muma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Então dá o teu amor Manda zero zero sete Ele toca e você dança Pegar as suas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Manda zero zero sete Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Em direção À lua Ligas e produções Nois Nois Nois